É que precisa pegar e marcar tudo nesses remédios aqui. Oi, boa! Marcar tudo nesses remédios aqui, o horário de eu tomar. Ah, eu vou pegar a canetinha lá, eu vou escrever. Tá? Pra gente já começar a tomar esses remédios. O guapo! Precisa ir procurar as folhas pra já amanhã eu fazer. Isso, comprar os copinhos também pra fazer. Tá bom? Pessoal, boa tarde. Bora fazer uma batida pra dona Elza? Uma batida natural. Com frutas. Mamão, suco de laranja. Linhaça dourada. Linhaça em pó. Farelo de aveia. Farinha de chia. Chia. Tá dourada, meu irmão. De tanta linhaça, né, vó? Tá dourada. Vó, vó, o mais interessante é que quando você toma essa batida, no outro dia você já consegue ter o funcionamento do seu intestino melhor, né? Às vezes no mesmo dia você já sente que o intestino começou a funcionar melhor, né? Fala, meu Deus, o que aconteceu? O vento? O vento? Quer que eu mudo ali? Virou? Caramba, que fez um? Virou? E o vô? Cadê o vô, Anésio? Ele tá sentado lá na frente, na área. Calor que tá lá. Tá um calor. Eu vou falar sobre a linha que é aquele pique de cabelo velho. E vou falar sobre a linha que é a sua batedeira velha. Oi? Vou falar sobre a linha que é a sua batedeira. Ó, nós falamos boi e vem aí. Eu não ia gravar em cima como é que ele funciona. Mas, usar. Então vai lá pro fundo, vai prontar. Ô, vô. Vem aqui depois, vem aqui. Macaco é 17. Olha aqui. Olha as costas dele, Lívia. Eu tô fazendo uma batida saudável pra você. Lívia, pô, Lívia pode jogar fora, se não for muito. Ainda mais quem? Ainda mais a alcinha aí. Ô, Lívia, vai lá ver. Segue ele lá. Vai lá pra ele aprontar as costas dele. Não é, irmão? Faz tanto tempo que ele tá na cadeira, que as costas já tá até largando lá. Vai jogar, vai jogar. Vai jogar comida pra pombinha. Já ficou o pãozinho. Vai dar comida pras pombinhas? É? Ela tava comendo arroz, né, vô? Hã? Ela tava comendo arroz. É. É. Eu já vou contar pra você, ó. É um vídeo. Eu vou me dizer, ó. É um vídeo. A gente não pode... Não pode... Não pode... Não pode... Não pode... Vamos pra lá que elas vão comer agora? Hã? Elas vão comer agora? Ixi. Então vamos. Você quer ver? Olha lá. Já tá lá, lá, lá. É? Tá vendo? Já tá lá, já. Tá falando que tá lá no muro, ó. No muro já tem... É. Porque eu ia receber agora... Olha, ele já tem uma pombinha ali, ó. Eu vou receber lá e de uma hora que eu descansar. Eu falo que quase que... Eu perdi hora. Aí, eu... Quase que você perdeu uma hora no pombão. O que que ele tava plantando? Ele tava colocando... Pão com as pombinhas. Pão com a pombinha. Escutei daqui as batas. Vem cá, Lívia. Preciso dar um recado aqui pro pessoal. Que são as visitas que estão vindo aqui. É... Não é... Não é desfeita com ninguém, tá? Não é desfeita com ninguém. Que a avó e o avô é cheia de horário. Só que assim, é... A avó e o avô são de idade. Eles têm a vida deles, o horário deles. Eles querem descansar. E assim... É... Até mesmo a família... A família... É... Não... Não, assim... Não quer muito esse negócio de visita. Então... Eu vou passar esse recado nesse vídeo. Mas eu vou reforçar em outros vídeos. É... As visitas... A gente vai receber. Veio aqui, apareceu do nada. Veio aqui sem avisar. Chegou? Beleza. A gente vai receber. 20 minutos no máximo. Lá na frente. A gente não vai estar abrindo mais a casa. Pra as pessoas entrarem. Pra receber pessoas, tá bom? Isso também é uma orientação de toda a família. Não é só minha. E é uma coisa que a gente pensou, estabeleceu. E realmente, pro vovô e pra vovó, é muito pesado pra eles ter um dia aqui. Às vezes eles reclamam que ficam sentados muito tempo, dói as pernas. Se fica muito tempo em pé, dói a coluna. É... E quando vem gente aqui, quando vem gente aqui, eles querem dar atenção. Eles querem dar atenção. É... É claro. Se a pessoa falar comigo antes, tivesse um combinado certinho, alinhado. Aí não tem problema. A gente, com certeza, a gente vai receber pessoas aqui. Com certeza. Mas se for uma coisa de surpresa, a gente não vai poder mais dar sequência, entendeu? As pessoas que estão aparecendo aí, já nessa semana, agora que passou, acho que apareceu umas 12 pessoas aqui. Cada dia um diferente, às vezes três vezes no dia apareceram gente diferente aqui. Isso é muito ruim aqui para os vovôs, tá bom? Então, eu peço que todos compreendam. Que todos entendam, tá? Não é por mal algum. Tanto que, no final de semana, a gente teve um dia muito legal com o pessoal lá de Goiânia. Que veio fazer pamonha aqui. Foi muito legal. Mas, a gente tem que entender esse outro lado da coisa aí, para que não fique ruim aqui com os vovôs, né? O assunto principal aqui é o vovô, é a vovó. E eu estou aqui para cuidar deles e, com certeza, dar o melhor aí, dar o suporte para que eles fiquem bem. Tá bom? Então, é isso aí. Quantos minutos deu já o vídeo? Oito. Oito? Pode finalizar. Porque aí o pessoal já... A gente aposta.